A Ti Para a Tua glória e para o Teu louvor Jesus, eu me ajudei diante dos Teus pés Posso não saber, mas sabes bem quem sou Só mais um humano pecador Que encontrou o verdadeiro amor E ainda assim, meu amor primeiro Eu que não chego nem perto de ser tão perfeito Como Tu és A Ti eu me rendo Eu me entrego Transforma-me Transforma-me A Ti eu me rendo Eu me entrego Transforma-me Para a Tua glória e para o Teu louvor Jesus, eu me ajudei diante dos Teus pés Posso não saber, mas sabes bem quem sou Só mais um humano pecador Que encontrou o verdadeiro amor E ainda assim, meu amor primeiro Eu que não chego nem perto de ser tão perfeito Como Tu és Jesus 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 E ainda assim, meu amor primeiro Eu que não chego nem perto de ser tão perfeito Tão perfeito Tão perfeito Como Tu és Tão perfeito Tão perfeito anos muito tristes na Cracolândia de São Paulo, mas Deus me libertou, Deus me transformou, transformou a minha vida, eu quero dizer que os milagres de Deus também podem chegar na tua casa, que as bênçãos de Deus também podem alcançar a tua vida, basta permanecer no caminho da obediência, basta permanecer no caminho da obediência, e você verá que existe um Deus que pode mudar todas as coisas, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, eu sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, e os teus mandamentos guardar serei, bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, porque eu confio nas promessas que tu tens pra mim, eu faço o compromisso de ser fiel a ti, até o fim Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Eu sei que serei, bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, porque eu confio nas promessas que tu tens pra mim Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, tu quero trazer tua vontade andar a tua unção Enche-me com teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua), Mas Deus pegou nas minhas mãos um novo caminhar Com um brilho no olhar, com a paz de Jesus Me trouxe alegria e muita luz Um novo caminhar, com um brilho no olhar Com a paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Coração, a vida resolvi, muito forte eu me senti Deus veio e fez um milagre em mim Dificuldades todo mundo tem, basta você querer ir além Seus medos então enfrentar, até você se superar Um novo caminhar, com um brilho no olhar Com a paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Um novo caminhar, com um brilho no olhar Com a paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Um novo caminhar, com um brilho no olhar Com a paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Um novo caminhar, com um brilho no olhar Com a paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Me trouxe alegria e muita luz Me trouxe alegria e muita luz A paz de Jesus, me trouxe alegria e muita luz Não dá Pra ficar nenhum segundo sem Tua luz Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá Não dá Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver Sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me tocar, Senhor Com Tuas santas mãos Renova o meu coração E me leva nos Teus braços Te adorarei, Senhor Te adorarei, Senhor De todo o meu coração E eu te cantarei louvores E eu te cantarei louvores Até Jesus voltar Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem Tua luz Não consigo mais viver Sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Eu não consigo mais viver Sem meu Senhor O tempo de sofrer Chegou ao fim Já chegou ao fim Vem me tocar, Senhor 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 Com Tuas santas mãos Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Te adorarei, Senhor Te adorarei, Senhor De todo o meu coração E eu te cantarei louvores Até Jesus voltar E eu te cantarei E eu te cantarei Louvores Até Jesus voltar Até Jesus voltar Eu te cantarei louvores E eu te cantarei louvores Até Jesus voltar Até Jesus voltar Maravilhoso Meu Jesus maravilhoso És inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno e não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor Teu grande amor não cessa Eterno e não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso Firme ao Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando e clamando Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Não Esse não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou Pra Ti Não podes aceitar Ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Canta agora Bendita será tua casa Bendito serão os teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão os teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não Esse não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou Pra Ti Não podes aceitar Ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Canta de novo assim Bendita será tua casa Bendito serão os teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa em nome de Jesus Bendito serão todos os teus filhos Bendito serão todos os teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Mais uma vez Bendita será tua casa Bendito serão os teus filhos E Deus engrandecerá teu nome E Deus engrandecerá teu nome, Deus. E Deus engrandecerá teu nome, teu nome. Bendita será sua casa, bendita será sua família. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Ele engrandecerá teu nome, teu nome. Glória a Deus!